O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo II, a Comunidade de São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de silício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Tu não serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta. E quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs. Talvez a palavra básica para a celebração de hoje seja sensibilidade. A palavra sensibilidade. Pedir a graça de Deus para que tenhamos um coração sensível. Ou seja, para que tenhamos um coração que se deixe tocar pelas realidades de Deus. Na primeira leitura, um privilégio católico, porque só nós que podemos ouvir essa leitura, já que nossos irmãos evangélicos não têm na sua Bíblia o livro do profeta Baruque. É um show de razoabilidade esse texto. E o texto de Baruque como um todo. É uma constatação fruto de uma sensibilidade. Novamente, é preciso pedir de Deus essa graça de estar e de ser sensível às realidades do mundo. O Papa Paulo VI sempre insistiu nessa questão dos sinais, dos tempos. Olhar ao nosso derredor, perceber que o entorno é sempre maior que o contorno. Perceber que há sempre mais música além do quadradinho da partitura. pedir a graça de Deus de poder ver, sentir e ser sensível às manifestações dele em nossa vida nos sinais dos tempos. Então, Baruque foi um homem com essa sensibilidade. A volta do povo de Israel lá da Babilônia foi algo assim muito terrível. Muito terrível dentro da estrutura religiosa, dentro da estrutura teológica, histórica, digamos assim, do povo de Deus. Porque, em todo o Antigo Testamento, ou pelo menos até chegar aí no exílio, o povo de Israel tinha a compreensão de que Deus estava em todo lugar. Em todo lugar. Inclusive na Arca. Que Deus estava em todo lugar. Deus criou todas as coisas. Estava em todo lugar, inclusive na Arca. E quando eles saíam de um local para o outro, porque era um povo nômade, andarilhos, andavam com o seu rebanho, buscando alimento para o seu rebanho, então iam aí de cada 10, 20 quilômetros, 10, 20 quilômetros, 10 quilômetros, 5 quilômetros, para fazer o seu acampamento. E sempre Deus, que está em todo lugar, está junto com o povo na Arca. Eles levam Deus na Arca, os sacerdotes carregam Deus na Arca, porque se tem essa compreensão de que Deus está em todo lugar. Porém, depois de terem ficado 40 anos, na Babilônia, houve uma mudança dessa leitura muito grande. Muito grande. Quando o povo voltou da Babilônia, voltou do exílio, e foram questionados, onde está Deus? Eles falaram, Deus foi para o céu. Deus voltou para o céu. Lá mesmo na Babilônia, eles não podiam rezar, porque Deus não estava ali. Então, essa compreensão da derrota, histórica, teológica, do povo de Israel, trouxe essa primeira grande consequência. A compreensão de que Deus não se faz mais presente na nossa realidade. E, além disso, a segunda coisa, além dele não se fazer presente mais na nossa realidade, porque ele voltou para o céu, a culpa de ele ter voltado para o céu, e a culpa dessa situação de sofrimento, escravidão, é culpa nossa. Porque nós fomos desobedientes. Nós fechamos o coração, como o nosso irmão acabou de cantar, como nós ouvimos aqui no salmo. Fechamos o nosso coração, e fechando o coração, não conseguimos ver as coisas de Deus. Muitas vezes, muitas vezes, em nossa vida, nós fazemos a opção de ver as coisas segundo o nosso olhar, segundo o nosso querer, segundo a nossa vontade. E, para isso, fabricamos um Deus do jeito que nós queremos, fabricamos uma igreja do jeito que nós queremos, fabricamos padres, diáconos, seminaristas, irmãs, religiosos, religiosos, do jeito que nós queremos, aceitamos ou não os aceitamos, não por aquilo que Deus pode fazer ou agir por eles, mas pela leitura que fazemos dele. Não foi essa leitura que ouvimos, esquecemos os caminhos, esquecemos os desígnios, não ouvimos os seus profetas. Isto é, Baruch, este show de sensibilidade, não é? Este show de razoabilidade, de olhar para as realidades do mundo e ver as consequências da negação do seguimento de Deus, do querer de Deus. Afinal de contas, Deus quer, sim, como já ouvimos lá no profeta Isaías, por exemplo, capítulo 58, não é? Que nós abramos as grades, as cadeias, que nós abramos sobretudo o nosso coração para acolher o pobre, a viúva, o estrangeiro, não é? Amados, e o evangelho de hoje traz essa ademoestação, este toque, se não formos sensíveis às manifestações de Deus, seremos julgados segundo esta leitura que fazemos. E por isto, aqui no evangelho de São Lucas, escrito por São Lucas no capítulo 10, traz esta ademoestação do próprio Jesus. O próprio Jesus. Se você acompanhando, está acompanhando aí na sua casa com o texto, você vai ver que esta fala, que este texto está entre aspas. Lá na Bíblia, que na Bíblia, quando o texto está entre aspas, significa que saiu da boca de Jesus. Nós chamamos de hipicíssima verba da boca de Jesus, do hálito de Jesus. Foi ele que disse e a comunidade preservou esse texto da boca de Jesus. Então, Jesus disse, ai de ti, corazinha, ai de ti, betsaida, porque que se na tua cidade tivessem sido realizados milagres como foram feitos em vosso meio, não é? Há muito tempo vocês já teriam se convertido. Então, vejam, quantas bênçãos e quantas graças Deus derrama sobre nós e nós, muitas vezes, queremos olhar para o mundo segundo o nosso olhar. hoje, dia 4, celebramos a festa de São Francisco. Veja, que show de sensibilidade para os pequenos, para os órfãos, para os estrangeiros, que show de sensibilidade para a ecologia, para os bichinhos, para os animais. e que bênção o nosso Papa chamar-se também Francisco. E que bênção o Papa Francisco haver convocado, chamado o sínodo da Amazônia, cuja abertura oficial é amanhã, e hoje o Papa consagra o sínodo a São Francisco de Assis. Quanto a insensibilidade, quanto medo, quantas coisas nas mídias sociais. Eu até escutei aqui, esses dias, que eu fiquei assim, estarecido, assustado, não é? Eu não sei se eu posso colocar assim abertamente, mas eu vi lá um senhor católico com a camiseta de Nossa Senhora de Fátima, escrito TV, Nossa Senhora de Fátima, dizendo assim, esse homem não é o nosso Papa, mas ele era católico, um homem católico, escrito TV. Então, veja, como que pode a falta de sensibilidade se nós não estamos com o Papa, não estamos com a Igreja? Então, fiquemos com esta mensagem de hoje, abramos o nosso coração, não fechemos o nosso coração como massa em Meriba. Amém? Amém. 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 Amém.